E aí sim e aí galera beleza aqui quem fala é o Gadocha e galera vamos para mais um vídeo aqui no canal dessa vez cara a gente vai continuar galera com a nossa série do 0 a 100 milhões beleza galera cara sejam todos bem-vindos ao canal quem não for inscrito não esquece de se inscrever lembrando a vocês eu estou com a minha conta de volta galera sim estou com a minha conta e agora a gente consegue fazer a nossa série do 0 a 100 milhões como eu prometi para vocês você sabe que no último vídeo que eu gravei dessa série eu estava com 4 milhões é bom não quatro era cinco milhões eu comprei o banque mas hoje galera como teve atualização eu vou estar trazendo o desafio do relógio para vocês e teve uns inscritos que me perguntou galera ou galera Gadocha vai abandonar um abate vai aposentar abate porque eu fiz o último vídeo do desafio do relógio com a chotaro né falei não cara não vou aposentar abate não então galera o vídeo de hoje vou trazer para vocês logo de primeira né que é o primeiro dia da semana da atualização teve atualização hoje eu fui ontem eu acho que foi hoje tá o que tá e o desafio do relógio galera tá nessa localização nessa localização aqui do mapa do rc bandido também aqui eu vou ver se eu consigo comprar a arena eu trazer o do rc bandido também que dá 100 mil se não me engano mas o dessa semana tá bem aqui você pode fazer com carro ou com moto eu vou fazer combate você sabe que faz direto combate esse desafio e você ganha 101 mil dólares galera em apenas 38 segundos se não me engano 38 segundos beleza então vou me posicionar aqui vou mostrar para vocês o que você precisa fazer lembrando você escutou com essa bate eu vou abrir a internet aqui para mostrar para vocês eu tô com a bate 801 ela custa 15 mil dólar vou ver aqui na super alta organizar por preço e aqui tá ela galera eu jogo com essa vermelha cadê essa daqui eu sempre faço com essa daqui a vermelha ela tá 15 mil dólar bem baratinho eu acho que com 50 ou 60 mil dólar você consegue tornar ela e a minha tá tudo nada galera lembra você ficar tá tudo nada no máximo eu vou iniciar o desafio aqui e vou mostrar para vocês o que você precisa fazer quando você sabe o desafio que eu faço eu sempre marco o destino né eu sempre marco aqui o destino mas esse desafio galera não precisa você marcar porque a única coisa que você vai fazer é iniciar o desafio show restaurar aqui figurar triângulo para restaurar a única coisa que você vai fazer ó você vai iniciar o desafio e vai seguir reto por esse corvo vai seguir reto por aqui ó por a beirada do rio beleza eu já fiz essa corrida galera eu já gravei ela tá gravada eu só vou falar para vocês o que eu fiz para fazer você vão ver que é bem fácil beleza eu vou iniciar vou restaurar e vou voltar com você na parte da corrida onde você vai fazer ela beleza então vamos lá restaurar bom galera vamos lá voltei com vocês eu vou posicionar uma moto aqui desafio e você não vê que eu vou fazer de boa vou acelerar certa para direita galera já sai empinando você já sai empinando não para de empinar de maneira nenhuma só nas curvas e você consegue fazer com abate empina de novo na reta sempre na reta e empina o máximo que você puder que você vai conseguir fazer de boa empina de novo sempre na reta você empina moto para pegar bastante velocidade e dá tempo você fazer sossegado galera estão vendo que eu tô fazendo com abate e eu consigo fazer de boa e mesmo na curva você continua empinando e você vai chegar em cima da hora mas você consegue e vamos lá e ainda passei por dentro da água aí 101 mil a gente conseguiu 101 mil muito fácil galera você vira que é um pouco difícil você fazer com abate se você tiver a chutar ou a rock show drag é bem mais fácil de você fazer mas se você não tiver você faz com abate mesmo é fácil galera você ganhar então cara o vídeo de hoje foi esse ó se gostou deixe aquele lexão se não foi inscrito no canal não não esquece de escrever lembrando a vocês que eu sempre trago o vídeo para iniciante eu vou ficando por aqui um abraço a todos e até a próxima valeu falou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto